Fala galerinha, vamos lá então a primeira eliminação da casa principal, ok, vamos ver o pessoal aqui sentadinhos, estão aí os três, a nossa amiga Bruna, o Marcos e também o Matheus, um deles vai deixar a casa hoje, quem vocês acham que vai deixar a casa hein? E os demais estão aqui ainda sentadinhos, a Jéssica, o Wesley, a Gabriela, o nosso amigo Giovanni e também o Dexter, logo eles terão mais companhia aí do pessoal que vem das outras casas, é, então vamos à eliminação, vamos lá então, vamos conhecer então, quem deixa a casa hoje com 69.2%, a pessoa mais votada então, só lembrando, a pessoa que vocês queriam votar, a pessoa mais votada seria eliminada, vamos ver quem vai levantar e quem vai deixar a casa aí com 69.2%, Opa, saíram todos, exatamente, o Marcos está deixando a casa aí, como vocês podem ver, pela sua participação aqui da casa do BBB Sims, foi muito bom ter você, e quem não conhece o canal do Marcos, pode passar no canal dele, o link está na descrição, beleza? Obrigado Marcos, obrigado Marcos e os demais aí, parabéns também, a Bruna e parabéns ao nosso amigo Matheus, não foi dessa vez hein? Mas vocês continuam na disputa, ok? Então não percam o próximo episódio, na terça-feira, com mais uma prova, mais uma formação de paridão, Belezinha? Um forte abraço, e agora vamos para a outra casa. Estamos aí com os seis então, lembrando então, dos três em paridados, vamos colocar aqui, aqui à frente, então chamar o Nicolas, aqui para a frente, chamar também a Érica, e a Fernanda, são os três em paridados aí, um deles vai permanecer na brincadeira, e dois vão deixar a residência. hoje, certo? E na última, eliminaremos mais dois, e teremos aí os dois, que vão para a casa principal. Então, boa sorte para vocês, e vamos ao resultado. Então, com 35.7, exatamente empatados, quem deixa a casa é... O Nicolas e a Fernanda receberam aí, exatamente, 35.7% dos votos, tanto um quanto o outro, e a Érica recebeu 28.6%, então portanto a Érica permanece na disputa. Puta, é isso aí, não adianta voltar, vocês não podem sem voltar. Vamos remover eles daqui da família, eles querem voltar para casa. Mas eles não podem. Pronto, já estou removido da família. Ai, meu Deus, daqui a pouco eles vão embora, porque é assim mesmo que aconteceu. Agora sim, eles estão indo embora, e ficamos aí então com os quatro que permanecem na residência. Temos o Matheus Geraldo, a Nath, o Ryan e também a Érica. Os quatro, apenas dois, vão conseguir entrar para a casa principal na semana que vem já. Ok, na próxima quinta-feira, vamos conhecer os dois que vão entrar para dentro da casa principal. Então, boa sorte para ambos. Os dois demais já foram embora. Então é isso, gente, vamos ali para outra casa. Valeu, pessoal da Casa de Vidro, e até semana que vem. Temporada Casa Branca, olha como é que está a Casa Branca, totalmente branca. Vamos lá, vamos descer aqui, já sentadinho esperando para fazer a prova, e vamos começar então. Como não é por tempo, vamos começar lá. Lembrando que ele já tem os pontos somados na semana passada, já vou passar lá o resultado de cada um. Pintura clássica grande, o nosso amigo Inho vai fazer. O Edson também vai fazer a pintura grande, clássica grande. Seguido da nossa amiga Mari. A Bruna. Ok, e também a Joela. Pronto. Todos estão pintando então. Vamos ver quem termina primeiro. Já temos aí o Ian com 76 mais 96, a Joela com 44 mais 91, o Edson com 51 mais 100, a Mari com 46 mais 87 e também a Bruna com 74 mais 99. Vamos saber quem vai fazer o valor mais alto hoje. Então, vou esperar aqui um pouquinho, para saber, porque vocês estão torcendo em quem vocês acham que vai deixar a casa hoje. aí, 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 aí que lindo. Já terminamos. A Mari, então, vamos começar pela Mari. A Mari, que já está ali com um total de... e eu vou marcando para passar para passar para vocês e amar então somou mais 143 Mari o uau 143 da Mari o uau o rapado gente é uma Mari ali somou beleza vamos tomar e pode sentar a próxima pessoa então a a joela a joela 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 e a joela que vendeu dela por 148 menina 148 menina o queijo ela pode sentar já vou passar o placar para vocês certinho é isso a joela sentar aqui agora o menino vamos lá ao Ian e aconteceu seu quadro 158 do Ian o dia o Ian fechou o menino e pontuação hein e é muito obrigado pode sentar agora vamos a não é e e vamos aqui para vamos por a Bruna Bruna contra o seu quadro 126 ok se Bruna Bruna a primeira uau Tá Me falta aqui O Edson E o Edson já tem Mais 113 do Edson Não, 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 não Pode sentar É o Edson que vende o dele 113 do Edson Edson Somou Nossa A diferença foi Mínima A Bruna também Então Em primeiro lugar Com 330 pontos Ian Ian continua na disputa Pode ir lá pra dentro Em segundo lugar Com 299 Bruna Caralha a Bruna Vai Bruna lá pra dentro O Ian também pode ir Com 299 Tá A pessoa que ficou em Terceiro lugar Com 2 8 3 Foi Você Joela Pode vir pra cá E agora Vamos conhecer qual dos dois É que Esse aqui Menino O Edson A próxima pessoa Deixar a casa Então foi O Edson Tá na torcida E quem deixa a casa Hoje Será que é a Mari? Será que é o Edson? Então assim Temos um total Um com 267 E outro com 264 A diferença foi Mínima Três pontinhos Apenas Então de acordo Com a pontuação Quem nos deixa Hoje é Tranca a porta Trancada Você Edson É uma pena Mas você Acaba de deixar A casa Do quarto branco E a Mari Pode voltar Lá pra dentro Da casa Edson Muito obrigado Edson O Edson Também não quer deixar O Neonitlos Agora há pouco Pronto Deixa a casa Um pouquinho Então Estamos aí Com o Patrio Também Na casa Branca Vou chamar eles Aqui de volta Aqui E você A Joela Não quis vir Ô carnista Então Estão aí Os quatro Também Tá Semana que vem Eliminaremos Dois Em vez de um Exatamente Vai ser dois Tá E desses dois Já teremos Os últimos dois Também Que vão Para a casa Principal Então serão Dois da casa Dessa casa Aqui E dois da casa De vidro Que vão Para a casa Principal Do Big Brother Sims Tá bom Então semana que vem Na terça Sairá um Uma prova E na terça Na quarta Na quinta-feira Sai o outro E os outros dois Vão para a casa Principal Também Tá bom Então seria isso Tá aí Eu trago vocês Os bebês Boa sorte a todos Boa sorte Joela Bruna Mari Então é isso Gente Esses foram Eliminados de hoje Edson Quem foi mais A Fernanda O Nicolas E também O Marcos Muito obrigado E até semana que vem Tchau Tchau